E aí, neuroamigos, tudo bom? No vídeo de hoje, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre organização de leitura de artigo científico. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, e se você não conhece o Instagram da Neuroestudent, é só clicar aqui do lado, que você vai ser redirecionado lá para as nossas mídias sociais. Eu postei num Stories que eu estava estudando aqui em casa, lendo artigo, e aí mostrei uma tabela onde eu organizava os meus artigos. De acordo com as minhas leituras, eu ia preenchendo essa tabela. Eu recebi uma chuva de direct pedindo pra eu poder ensinar como é que eu fazia essa tabela, como eu fiz essa tabela, pedindo pra falar um pouquinho mais sobre isso, como vocês mandam e eu preciso obedecer. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que a gente pode se organizar um pouquinho melhor nas nossas leituras de artigo. Vamos lá? Pra fazer esse tipo de organização, eu usei um programa específico que, na verdade, tem uma porção de computador aí pelo mundo. Você com certeza tem ele instalado no seu computador, que é o pacote Office. Dentro do pacote Office vem o Microsoft Excel, que é o terror de muita gente, mas calma, é bem tranquilo e você vai ver. Então eu vou colocar a tela no meu computador espelhado aqui pra gente conseguir fazer junto, beleza? Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo aí o Excel, que é o meu sistema operacional. E aí vocês estão vendo a tabela que eu fiz. É o seguinte. Essa tabela eu coloco sempre em cores distintas que me façam entender melhor o que eu tô lendo e não ficar uma zona. E eu sempre separo ela em categorias. Vocês estão vendo aí que a gente tem linhas na horizontal e letras na vertical. Então, quando eu falo linha, eu tô falando do número 1, 2, 3, como a gente tá vendo aí na imagem. Quando eu falo de coluna, eu tô falando do A, B, C, D, o que tá ali em cima. Na linha 2, por exemplo, eu já começo a preencher com os dados de artigos que eu já tô lendo. Um exemplo que a gente tá vendo aqui é que eu selecionei a coluna E. Vocês estão vendo que a coluna E tá toda selecionada. Então, isso corresponde a uma coluna. E quando eu seleciono uma linha, no caso a linha 2 aí que eu selecionei, a gente tá falando de artigos científicos. Então, a gente tá falando dos temas. Então, se vocês perceberem, a gente consegue ver alguns dados importantes que eu seleciono na hora de ler o artigo. Então, eu levo em consideração a amostra, critérios de inclusão, critério de exclusão, as avaliações que o artigo apresentou, os resultados, a conclusão que esse artigo acabou chegando, as limitações do estudo, caso o artigo cite ou não, e algumas observações que eu posso achar importante e colocar aqui na hora de ler o artigo ficar mais fácil e eu entender o que me chamou a atenção nesse artigo. Bom, e aí conforme você for preenchendo a sua tabela, ela vai ficando cada vez extensa, cada vez maior e você vai conseguir se organizar muito melhor na hora de ler os seus artigos ou na hora de fazer uma busca rapidamente. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha no grupo da faculdade para o pessoal que tá fazendo TCC e que tá no modo desesperado. curte o vídeo aqui embaixo para me ajudar a divulgar mais esse trabalho do Neuro Student. Vai lá nas mídias sociais, se inscreve no Instagram, curte, compartilha. Tô sempre postando novidade, tô sempre conversando com vocês todos os dias, eu sempre apareço por lá. E é isso. Semana que vem tem mais vídeo e a gente se vê. Tchau!